e aí brothers tranquilidade rapaziada é o seguinte hoje eu venho trazer um vídeo aqui pra vocês sobre a nossa velar em pessoal a gente tem uma velar aqui na arábia saudita na cidade de jeda é eu já vou falar que a velar não é minha não tem porque eu comprar um carro aqui na cidade de jeda na arábia saudita porque eu não moro aqui eu moro no brasil estou passando apenas uma temporada na arábia saudita é passando aqui alguns meses cheguei aqui em dezembro a gente já está em fevereiro e eu vou embora só em março isso mesmo eu só vou ficar com um tempinho bem legal e eu resolvi mostrar pra vocês aqui nosso carro aqui na arábia saudita temos aqui essa velar 2021 branca r dinâmica mano pica nervosa o carro massa demais mas já vou avisando é um carro alugado é um carro que o time disponibilizou para o meu cunhado porém ele não está usando o carro porque ele já adquiriu outro carro que aquela sbr ali falando de roversport sbr se vocês quiserem vídeo dela eu posso mostrar pra vocês também porém o intuito desse vídeo aqui é falar sobre essa belezura que essa velar 2021 como meu cunhado não está usando a velar usando mais um outro carro esse carro que ficou pra gente está usando né eu não dirijo aqui na arábia saudita porque o trânsito aqui é uma loucura pessoal tem que ver o trânsito desse lugar e eu acho que a permissão também a gente dirigir aqui é não pode a nossa habilitação brasileira acho que não pode dirigir aqui não sei preciso me informar muito bem ainda mas o trânsito que acabou se vocês quiserem um vídeo eu posso estar gravando pra vocês a situação que é o trânsito que não sei se pode gravar porque aqui nesse país tem várias regras que a gente tem que seguir já falei aqui pra vocês também que pra entrar no país você tem que ser convidado por um árabe tem um árabe tem que convidar pra você conseguir adentrar aqui na arábia saudita então não sei se a gente pode pegar essa belezinha aqui e saída no rolê na rua e eu ando aqui no condomínio com ela vou no mercado aqui do condomínio vou no parque do condomínio que ficam dando só aqui dentro mesmo não saio pra pouco mas se vocês quiserem a gente pode gravar um vídeo saindo na rua com ela pra vocês ver o trânsito que que loucura que é rapaziada que vocês acham que o pessoal do brasil dirige mal é que vocês não viram o pessoal daqui tá mano é cabuloso demais toda vez que a gente sai mas a gente vê vários quase acidentes aí se a gente não vê nenhum acidente é né que aconteceu agora é cabuloso a turma daqui é cabuloso mas bom vamos mostrar aqui sem mais delongas a nossa velar é uma velar é dinâmica como eu disse no início do vídeo 2021 velar s está escrito aqui eu achei essa configuração desse carro aqui muito louco com essas rodas é grafite né um acetinado mano cabuloso demais a cor dessa roda gostei muito e também curti muito os detalhes dela em rosé se vocês verem aqui ó só mosquito a gente pode ver que tem uns detalhes em rosé nela aqui e nessa parte aqui do caputão bem pessoal a gente pode ver que ela já está com ppf nos faróis já está descolando né a gente tem que fazer algumas coisinhas nesse carro ali também tem uns detalhes em rosé mas eu acho que ficar aqui sensacional teria fácil uma no brasil essa daqui acho que vocês já conhecem mas essa é a frente da velar pessoal parada interessante que eu acho nela essas maçanetas que elas ficam escondidas né pode vir aqui uma apertar aqui ela destrava porque a chave está aqui na minha mão já destrava todos bem legal a interna do carro também é bem bonita esse aqui é o interior caramelo com eu acho que isso aqui não chega se alcantara tá mas eu acho que alcantara sim não sei pode ser um veludo e um alguma coisa assim mas parece muito alcantar temos o nosso painel zão aqui tft que eu acho bonito demais fechar a porta aqui pra desaparecer isso aqui tá aparecendo um aviso ali que o pneu está murcho vamos tirar esse aviso daqui vamos tirar o aviso daqui e aqui temos esse modo desse painel aqui que eu acho legal aqui pessoal nós temos aqui um sistema de ar condicionado totalmente digital uma tela touchscreen bem legal e também a gente tem regulagem de altura do carro ó vou tentar mostrar aqui pra vocês ela tá na configuração mais baixa dela vou colocar aqui na configuração mais alta e depois eu entro no carro e mostra pra vocês ela mais baixa olha a altura que ela ficou agora pessoal eu curto mais ela baixinha vocês podem ver aqui que ela está alta agora eu venho aqui na tela e aperto aqui ó baixa trem vamos ver se ela vai baixar acho que tá com a porta aberta não vai fechar assim que a gente fechar a porta e ela já tá descendo se vocês conseguem ver mas ela tá descendo é meio lento mas desceu desceu bem até ela baixa mais que isso não sei porque que não baixou mas ela baixa mais além dessa função aqui pessoal a gente tem os modos de pilotagem aqui ela fica no dynamic que é mais forte né muda até o velocímetro que fica até vermelhinho a gente mudar aqui no normalzinho no conforto ele coloca o velocímetro normal é vamos deixar aqui no modo pista está no modo dinâmico dele fica vermelhinho acho bonito aqui temos algumas funções do carro que eu vou aprender ainda e vou contar para vocês aqui é igual a eu vou que eu tinha né minha vó que também tinha tem esses modos aqui ó que é modo de neve modo não sei do que esse aqui esse aqui é do deserto de na areia e tal aqui temos a multimídia dela tem a função carplay tudo mas eu vou continuar aqui nessa tela aqui de baixo pessoal que é a do ar-condicionado aqui a gente pode controlar o traseiro pode como pode controlar também o frontal é bem interessante o carro bem completão tá precisando de um dono mais calma que miguelzinho chegou esses bancos estão muito encardido é normal né banco claro às vezes encar de mesmo nossa senhora que ela me evoque o banco era uma nojeira nojeira porque eu tinha oficina mexer com o carro sujava tudo e entrava dentro da evoca sair né então acontecer que sujava tudo a gente vai dar um talento nesses bancos aqui que eles estão bem encardidos vamos mudar um trato nesse carro vamos deixar ele top vocês viram também que a parte de fora ela tá bem suja porque ela tá parada debaixo de uma árvore então cai folha cai graveta cai um monte tranqueira limpar esses couro aqui ó que pelo amor de deus em tá sujo demais só é isso bom como eu expliquei pra vocês é o carro é alugado tá é o time disponibilizou para o meu cunhado esse carro quando ele chegou aqui só que ele acabou comprando um outro carro e ele acabou deixando esse carro aqui meio parado então a gente tá usando ele então meu carro novo aqui na arábia saudita né então a gente vai poder usar ele a hora que quiser bom vamos dar uma voltinha com o carro não dá uma voltinha até tem um mercado ali sei lá vou até um lugar ali mostrar para vocês aqui também como que é o condomínio mano esse carro que é sensacional tem a mesma pegada de dirigir da de roverevoque que eu tinha mande roverevoque 2000 e a 2013 bom o que eu posso dizer sobre esse carro pessoal esse carro aqui é confortável ele é forte eu não sei a motorização dele ao certo mas eu posso pesquisar para vocês sobre né é que a gente tá no condomínio a gente não pode acelerar a gente tem que andar devagarzinho mas não tem prova que legal o cara passando com o cachorro ali o cachorro viu o cara começou a andar mais devagar e protegeu o rapaz tipo assim né entra na frente do cara para proteger ele achei interessante bem treinado o cachorro o pessoal a visão do motorista é essa aqui bem legal é um carro muito top velho eu sou fã da marca Land Rover é Land Rover Land Rover tive alguns problemas com a minha outra Evoque tive mas não é por causa disso que eu vou deixar de ser fã dessa marca né aqui tem um parque aqui do lado então tem várias crianças brincando por isso a gente tem que ir com cuidado para não ter nenhum problema né eu sei que o vídeo é sobre a Land Rover mas esse Golf que tá parado aqui é maravilhoso mano eu sou apaixonado nesse carro aqui desse cara e do lado é só um Aston Martin eu gostei eu gostei mais do Golf do que do Aston Martin interessante teria fácil nesse no Brasil vamos ver o que espera pelo Miguelzinho 2023 aí qual carro a gente vai pegar né eu não sei se eu vou pegar um carro SUV não sei se eu vou pegar um carro mais esportivo um carro sedã estamos analisando ainda as possibilidades fechou bom vou chegar ali em casa e vou mostrar para vocês a suspensão toda baixa dele para vocês terem uma noção de como fica bom pessoal suspensão tudo baixa hora que eu parei que a levantou de novo não entendi o porquê mas tudo bem né então o vídeo vai ficando por aqui esse aqui é o nosso carro o nosso carro né para poder usar fazer as coisas que a gente gosta de fazer né lavar o carro daquele talento vou tentar arrancar o escape dela amanhã ver se vai dar certo se der certo eu mostro para vocês ai 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 eu quero fazer errado querendo tirar o escapamento do carro alugado acontece às vezes acontece bom vamos deixar ela aqui vamos apertar o alarmezinho aqui ó as maçanitas recolhem e é isso aí pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu é mais e fui